Oh, antes de desistir, estou a mão, por favor Ah, ué, por favor, primeiro vou experimentar o meu erro Ah, ué, experimentar o meu erro Eu tenho técnicas que faltam mostrar o teu valor Ah, ué, por favor, primeiro vou experimentar o meu erro Como experimentar vindo de quedas e mais quedas Não é fácil olhar pra frente quando atrasa tiram pedras Como a ser insensível, seu tecido é desceda Como aguentar a dor depois de viver uma perda Oh, ué, por favor, primeiro vou experimentar o meu erro É vergonha, só, na Sousela Oh, ué, por favor, primeiro vou experimentar o meu erro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau